Música Você que se liga no canal Victor97, bora pra Recopa Contra o Bragantino O Corinthians acho que foi campeão da Libertadores E o Bragantino campeão da Sul-Americana Primeiro jogo da grande final Eu não vou com o time titular, vou com o time reserva É, e o Matheus Bidu tá no time titular, né? E o Hugo vem pro time reserva, então Eu vou começar com o Roger Guedes Faz tempo que o Roger Guedes não joga, né? Faz tempo que o Roger Guedes não joga Eu jogo de preto e eles de branco Roger Guedes e Thales Magna Chegou o grande dia, teremos grito de E, campeão Primeiro jogo é na arena, Itaquera Alô, galera ligada na EA Sports É hoje, grande decisão Eu sou o Gustavo de Arquidão O Gustavo de Arquidão O Gustavo de Arquidão O Gustavo de Arquidão É Corinthians Contra RB Bragantino Cadê o Gui ali? Tá mal Roger Guedes O cara tem estrela O cara, acho que ele e o Thales Magna Vai ser a nova dupla de ataque Time reserva O Thales Magna É o Thales Magna Não, amarelo pelo menos, vermelho, ah não é Luiz, ah Luiz apelou também né Não, o juiz apelou também A Bênia nem vai comer, a Máxima amarela Olha assim, olha a traca Lá, olha a traca Lá, comidas delas É isso aí. coluna o primitivo Olha lá, o que o Jogar faz Fogar 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 Cara, o juiz está expulsando todo mundo, cara. Não, aquilo ali era para amarelo, não era nem para vermelho direto. Não era nem para vermelho direto. Não sei por que o Bragandinho está perdendo. Certeza. Olha o Karid. Está abençando. Olha o Karid machucou. Bichace. O Karid machucou bem. Não vai ver. O X não vai parar o jogo. Agora para. Quando eu vou para o ataque, ele para. Ele vai chamar o atendimento médico. Meu, a gente está com dois a menos e o Karid machucou. Entra o Pedro Henrique. Devolve a bola aí. O Karid machucou. O Karid machucou. Não, não tem cabimento, não tem cabimento não, cara, expulsar dois do meu, olha lá, vamos, Adriano, do bom chupo ainda, Boa, Adriano Não tem cabimento ele expulsar dois Não tem Você viu os carrinhos foi Foi para a amarela O Bragantino quis comprar O Roger Guedes é para cabecear Olha lá Parou, parou Volta bem marcada Volta ao passe Interrompe o ataque Atenção, tem chance de contra-ataque Olha o caca Onde é o albom? Ai, tá lá É o albom? Duarte, duarte, duarte Amor Eu te adoro, meu amor! A senhora inteira fiquei esperando A time é polícia, a time é soltando Quando a gente ama, só tem discos A time é toda, a gente vem soltando Com a brincadeira, com a gente se roubando Quando a gente vai se ver, vem Vota, 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 veste, cara Vá! Eita! Eric Ramirez Boa, Kaká Boa, Kaká Oh, Major Guedes, estava impedido não? Oh, Major Guedes, estava impedido não? Ele vai matar que tem opções Oh, Raniani Porra, Adriano Ponto, com dois amens, estou ganhando ainda mais Aia, Adriano, com dois amens, estou ganhando ainda mais Aia, Adriano, com dois amens, estou ganhando ainda mais Eita, com dois amens, estou ganhando ainda mais Aia, Adriano, com dois amens, estou ganhando ainda mais Não entendo por que o Roger Guedes não vai parar Olha o Sasha O Breno e o Binão vamos Pênalti Toque de pau lá Pô com dois a menos Deu o pênalti do que? Só desequilibrou o cara Vai lá Só desequilibrou o cara Ai Não, o Roger Guedes sai daí Félix Torres Ah, mas foi gol Ah, juiz, deixava continuar Foi gol Olha lá Pegou na mão Aí a bola tinha entrado Vai pra bola É pra matar o João Música Rola mudando a rolar 5 a 2 No placar Que isso O Bragantina está resolvendo jogar 5x3 Pedro Henrique Acabou Juiz Ah não, olha só na trave Acabou 5x3 com 2x0 Paratura no cotovelo, 3 semanas fora Próximo jogo é a final do Paulistão É, até o próximo vídeo Calma aí, deixa eu ver as mensagens aqui, rapidinho Tá A gente não tem nem verba, cara Os caras da base aí que é bom, sabe É isso, até o próximo vídeo, grande final É isso, até o próximo vídeo Tchau